Aqui é incrível! Raya Sound! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E a galera tá chegando! Eu fico aqui imaginando tudo o que a gente pode fazer O Cidane rebolando, mas é a noite de prazer A gente mora pertinho, até mesmo o PTT Então vem pra cá logo! Bora, meu mano, o DJ Fábio lá de Marudão! Pede que eu te deixo forte, pede que eu não deixe com a porta que importa A moncinha é a parede que eu te deixo forte O DJ Lucas me deixa até a boquinha arrebentando Bota a parede, bota a parede, bota a parede, bota a mãozinha na boca Muita loucura, Lunga! Pra cima, garoto! Bom dia, princesa, no qual tô sentindo a dó Todos que desejam, realizam pelo forte Sei que tu se amarrar, tua mão violenta de bote Até pergunto, quem é o dono da pote Já tá começando o dia, vai postando uma fotinha Vai postando um videozinho, que vai dando um bom dia Em homem você senta, em alguém não se confia Em homem você senta, em alguém não se confia Vai postando um videozinho, que vai dando um bom dia Todos que desejam, realizam pelo forte Sei que tu se amarrar, tua mão violenta de bote Até pergunto, quem é o dono da pote Menos e braçando, tem que respeitar Tem que respeitar, sente a pressão Nos bairros Isso é oi, isso é oi Já tá começando o dia, vai postando uma fotinha Vai postando um videozinho, que vai dando um bom dia Em homem você senta, em alguém não se confia Em homem você senta, em alguém não se confia Bom dia, princesa, no qual tô sentindo a dó Você quer se amar, tua mão violenta de bote Sei que tu se amarr, tua mão violenta de bote Valeu pelo carinho, meu brother E já de bote Até pergunto, quem é o dono da pote E a princesa, no qual tô sentindo a dó E a galera de camarada, chegando em berço, garoto Sei que tu se amarr, tua mão violenta de bote Até pergunto, quem é o dono da pote Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo no bailão Eu virei o mágico do Tá chegando a manhã lá Meu parceiro, Gilmar Tá com a gente aqui, mano Lá de marudão, meu irmão Vá descendo, vó Vá descendo, vó Tá começando O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Já cheguei O lugar de disciplina Sem neurose, sem caô A festa vai começar agora O papai chegou O Papai chegou, o Papai chegou Ajude a cabeça Já começou! by 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 near Música Vai começar, Marinho, nós Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ricardo não alivia, moleque E hoje E a buidade chegando Lucas, o DJ DJ Ricardo Obrigado de boa aí, toda a família Tamo junto, mano E aí, você, mano Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Fica, esconde, diz aonde você tá Não me importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Só me lembro, sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular Olha o DJ Fábio lá de Marundão Fábio Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular Dizendo que isso vai mudar E aquela marcante que faz me lembrar E aquela marcante que faz me lembrar Existe os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei, estou aqui Só pra te amar Pra quem? Só pra te amar E o Gaia? Só pra te amar Gaia Salte Gaia Salte! Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar O DJ Ricardo não alivia Incrível Gaia Sound É perfeito E aí você, meu amor? E meu amor! Eu sempre relembro Daqueles dias Os dias felizes Que a gente passou Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar E a galera mais cheia do Namorá pra curtir hoje Essa noite, é? Domingueira Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer E aí você, canta! Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Ontem foi muito rock Oh, 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 incrível Gaia Sound Gaia Sound Gaia Sound Aventura Voar Além do infinito Colônia de fogo Você sempre ao teu lado Sempre bebe fogo Voar Além do infinito Colônia de fogo E a boi da gente chegou As mudanças me dominam Em um quadro sem cor Esse é o meu corpo Com todo teu calor Eu junto com a família Eu viro o pop tocar Eu viro o mano A gente tocando canções de amor Copete no pop Mano o que voltou Agora se segura E a guerra de fogo Vai voar Onde de junho O sucesso do meu pará E com a metralha Bora, Ricardo Bora, Ricardo Bora, Ricardo Bora, vai E aquela barranha Hoje na vida dos camaradas O Ricardo já tá na área Brother DJ Ricardo Você me deixou chorando por você Quando se foi Nem disse adeus Você parece criança pra você Porque chorei Porque chorei E eu te peço que Te peço que é Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é Volte pra mim Volte pra mim Obrigado, Gil Alô Alô Eu sou a Paula Paula Quem é que liga? Banda, banda, banda Banda Raveli DJs, Léo e David Simplesmente Insovelência Oi Oi Prazer Em te conhecer Meu nome é Paula Não vai esquecer Eu Nasci Pra te dar prazer Eu sou bem safadinha Pode crer O rock não para, mané Se você quiser me encontrar Obrigado, Gil DJ Ricardo Mas só se for agora É que a gente pode relaxar E o rock não para, mané A gente pode relaxar E a galera vai chegando de mão Se o rock não vai conversar Oh, I told you right from the start I don't want to be the one who's playing Valocemi! I'm not a kind of giving up Tell me if I'm crazy, buy everything I've got Oh, let's just talk about that Oh, let's just talk about that Oh, let's just talk about that This song is about you, so please come back on Oh, let's just talk about that Oh, let's just talk about that This song is about you, so please come back on Vom pra cima! Vem, DJ Ricardo, vai tocando! Esse é o DJ Ricardo Vem, DJ Ricardo, vai tocando! 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 Eu sinto que o Ricardo é foda, 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 foda Eu dou o que você pede, eu dou Eu dou com muito carinho Eu dou o que você pede, eu dou Eu dou com muito carinho Vou vender mais um É tão lindo esse amor entre você e eu Por favor me desculpe o que aconteceu Na combina a produção E a descarga as turbinadas você vai sentir É um som de qualidade pra você ouvir É uma nova emoção com uma superprodução A luxuosa combina a produção E a pressão do ordo Eu quero te dar um beijo, gostosinho eu vou te dar Amorzinho, meu benzinho, com você eu vou ficar Vem me usa, me abusa, faça tudo o que quiser Vem me levar pra cama, eu quero ser tua mulher Eu quero te dar um beijo, gostosinho eu vou te dar Amorzinho, meu benzinho, com você eu vou ficar Vem me usa, me abusa, faça tudo o que quiser Vem me levar pra cama, eu quero ser tua mulher A nova mania do melody, o valdinho dos teclados Já é madrugada, já é madrugada e estou aqui Pensando em ti sem dormir Meu coração a pedir que você volte pra mim No desespero sem pensar, vou te ligar Hello, hello O seu silêncio me mostrou A nossa história acabou Agora só resta lembrar Dos momentos que você sorria DJ Ricardo no comando do animal incrível Gaia Sound DJ Ricardo, estou tocando o que há de melhor só pra você Já está na hora do balanço, Logito Bora, camarão E é muito rápido, moleque Waiting for my brother Come on Come on Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro E quem tá feliz Bora começar E dois é geral Assim Fábio de Baruzano Fábio Olha o jeito Midback ali Já ficando E chameado Ficando lotado E a mãe do rock Pode crer DJ Vamos nessa Fábio de Baruzano Fábio de Baruzano Mais tarde tem o Lucas Dá pressão Senhora pra terminação E tu agora É só nós dois denim Incoida Incoide Incoide Música Um dejeitudão Já está na hora DJ Ricardo Ricardo Vem de botar na pressão Chá comigo bebê DJ Ricardo D-D-D-D-D-D-D-D Tornando muito som Ai, ai, ai No arrastado da chinera Quadra Junina Lucas Que vai se preparar pra tocar É No arrastado da chinera Pra lá Pra cá Vai, vai Vem um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro Lá na nossa região Cujo um tico vida Pegou fama no sertão É, eu e tudo E passava de tão É o das horas hoje Você via de magação Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofofo na fofom A poeira levantando Os cababentos gritando Desentou com o jitubom Fofo na fofofo na fofom Fofo na fofom Fofo na fofofo na fofom E aí, Itacis E aí, Kelly Muito obrigado Doutora Kelly Nada comigo hoje Um abração Um abração, viu Pelo carinho E aí, Maikinho Tá comigo Desdê, Maikinho Camarão E aí, bom grande amigo Pitota Tá comigo Vem o tanque Muito obrigado Um abração, viu Alô, careca Alô, Jonas Tá com a jacume Tinha do festival Do alvoado Muito obrigado, viu Tô com o triângulo E ferrujado O Tony Vanildes Também tá comigo Só pateando Uma poeira levantando Escapa, bebe Alô, Xibóia Vai Fofo na fofom Fofo na fofom E confirmado Lucas Mix No forró do chapéu E marapane, viu Viu, Tassis Tamo junto Fofo na fofom A poeira levantando Xibóia, tudo certo, viu Forró do chapéu É nóis, viu Lá em marapane Prepara Fofo na fofom Lucas Mix E achar que não ganha salte Alô, Fábio Vamos me dar caixa preta Fofo na fofom Uma poeira levantando Escapa, bebe Gritando Dizendo a bojo do bom Obrigado Lucas E vai descer, não vai descer E vai descer E vai descer Se não tocar essa aqui lá Tá foda Região Bragantina Xibóia Aqui Marapurito me toca Meu amor banhou Gavirão No meu tempo de moço Gavirão Vícarozinho Víde cair no poço Gavirão Me lembro Lá na beira da maré Gavirão Como hoje fosse o dia Gavirão Já tomei banho de rio Gavirão Já toquei de esconde-esconde Gavirão O elar de mistura revira tudo de banho Primeira namorada Gavirão O piru bebeu cachaça E o pavão bebeu de cor O pavão cantou bonito O piru chorou de amor O pavão cantou bonito O piru chorou de amor Quando eu canto Cai sereno A moçada vai dançar Grita o Dimas dos teclados Que não para de tocar Grita o Dimas dos teclados Que não para de tocar Comecei o meu sucesso Junto com o meu bem querer Todo mundo no Brasil Já conhece o meu Todo mundo no Brasil Já conhece o meu CD O piru bebeu cachaça E o pavão bebeu de cor O pavão cantou bonito O piru chorou de amor O pavão cantou bonito O piru chorou de amor O piru bebeu cachaça E o pavão bebeu de cor O pavão cantou bonito O piru chorou de amor O piru chorou de amor O piru chorou de amor Essa com certeza Arrasta o pavão O piru ganha saldia Quem vai tocar Com os pídias maluquinhos Ricardo e o Wilson Fica no expressão Na organização Aquila camara marapanim Vai ser lotação O piru ganha saldia Quem vai tocar Com os pídias maluquinhos Ricardo e o Wilson Vai tocar no forró Organização Aquila camara marapanim Essa aqui vai tocar Então vem curtir Vem dançar No festival da pratiqueira Então vem curtir Vem dançar No festival da pratiqueira Então vem curtir Vem dançar No festival da pratiqueira Então vem curtir Vem dançar No festival da pratiqueira Organização Somos de boia Vamos daqui com o Vila Chibonha Lugas Pode crer Pode crer Vai ser show É pra lá que eu vou Pra Vila Camaragão Obrigado meu parceiro Eduardo Vamos curtir festas Vem daqui com a gente Essa com certeza Minha vaga Incrível ganha só o dia que vai tocar Com os vídeos maluquinhos Ricardo e o Nilson Fica a luz pressão na organização A Vila Camaragão Vai ser lotação Incrível ganha só o dia que vai tocar Com os vídeos maluquinhos Ricardo e o Nilson Fica a luz pressão na organização Vem pra Vila Camaragão Que vai ser lotação Então vem curtir Sei que todo mundo quer as vídeos Vem daqui com a gente Um abraço pra gente Então vem curtir Vem dançar No festival da Brasileira Vem curtir Vem dançar No festival da Brasileira Vem dançar Do seu corpo Seu beijo Tem sabor de mel Seu corpo me queima Minha morena É desejo no ar Sou parado Nesse seu chamego Morena Seu beijo E leva pro céu Seus lados são Estrela Por razão Por razão do chão Por razão do chilo Vem de gelo Caso ele por lá Arrebentando o dinâmico Chora Chora de paixão E vire e mexe A gente brinca Não Esse é o tempero Da nossa paixão Vire e mexe Manda eu embora Se arrepende Chora 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 de paixão H H H H H H H Um abraço pra vocês Chora Um abraço pra vocês Agarra, agarra O Alô Suzy Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarradinha em mim Louca de amor Requebra toda a fada E aí Luísa Logo mais tem o lugar Também dela Só eu e ele hoje Ricardo Góio Sonda Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Dá um mal com E aí Fabio De levar você Comigo Eu não Tava vontade De levar você Comigo Na verdade Tá tudo confirmado também O forrazão do Surubá Em Vista Alegre Com a luxuosa Paredão Fábio Apareceu Aí do Suraba Que a cresceu existia O amor tão lindo Aqui do Lajira Você escreve Lalo Fábio Cuida de Ele é luxuoso Que te anda de trás Dentro de mim Você Só você Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você Comigo Dá uma vontade Dá uma vontade De levar você Comigo Olha minhas cozinheiras Vamos para a sua boca De levar você Comigo Vai voltar pra casa Quando te esperar Tintin Fábio Aqui do Lajira Fábio Vai, vai Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela É anel de ouro É anel de ouro E aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido E a pegada é segura Eu vou mostrar Como é que faz Chega mais As cozinhas Estão no balanço E a tiazinha fica assim, só se balançar, segura ela, como é que faz, chega a mais, chega a mais, chega a mais, chega a mais. Fica amor, por favor, não de javo, fica junto que contigo, amarrou, festival do Bacuritela, você não pode perder, só não é bom, a organização dele, Bobilson, Abel e a Jéssica. Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo, bom demais ter você comigo, o amor é meu, te pegar, te abraçar, te cheirar de beijos, só não é bom quando você diz que vai embora. Fica amor, família bem natão, Fuxi Clube já tá na área! Fica amor, por favor, não de javo, fica junto que contigo, amarrou, festival do Bacuritela, você não pode perder, só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo, bom demais ter você comigo, o amor é meu, segura a cara aqui! Fica amor, vai lá, vem dançar e solte o corpo, bom demais ter você comigo, o amor é meu, segura a cara aqui! Te amei com todo amor do mundo Por um amor que não tem Eu sofri, eu que te queria tanto Fui além dos horizontes por você te perdi DJ Ricardo Hoje eu peguei esse amor Eu perdi e pouco durou E de repente renasceu A vontade me cedeu Me deu vontade de fazer Fazer amor só com você Pra relembrar do nosso passado O nosso amor mal acabado Me deu vontade de fazer Fazer amor só com você Me deu vontade de fazer Fazer amor só com você Vem me esperem lá No mesmo lugar Me esperem lá Porque vou te amar Me esperem lá Um DJ Alô DJ Ricardo Arrepeita garoto